Vem curtir com a gente! Boa noite, gente! Bom demais, tá aqui com vocês! Ei, Paulo Roberto! Apaguei tudo o que eu vivi Já não faz mais sentido lembrar Você não teve pena de mim Sinto, mas não dá pra te perdoar E hoje eu descobri que foi só ilusão Quanto tempo eu perdi com você Mas eu já tirei você do coração E juro nunca mais Agora tem uma pessoa que me dá o que você não deu Você e eu já me perdeu Vai se entregar outra pessoa Tentando sentir o gosto meu Mas não sou eu Quanto tempo eu perdi com você Mas eu já tirei você do coração E juro nunca mais Agora tem uma pessoa que me dá o que você não deu Você e eu já me perdeu Vai se entregar outra pessoa Tentando sentir o gosto meu Mas não sou eu Mas não sou eu Eu sou eu Mas não sou eu Mas não sou eu Mas não sou eu Eu 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 sou eu